Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, estamos aqui para conferir Phantom Blade, um novo Rekin Slash, um novo RPG Rekin Slash que chegou em teste global para mobile. Caso vocês não conheçam, realmente trata-se de um game com uma pegada muito interessante, com um sistema de câmeras em 2D, de plataforma, realmente mais uma jogabilidade totalmente livre, basicamente um Rekin Slash de verdade, com aspectos muito interessantes. O jogo chegou no seu teste global, portanto aberto, tá? Eu vou estar deixando link para vocês baixarem, tranquilo, sem problema nenhum. E vamos conhecer um pouco mais a partir de agora esse jogo aqui, nós vamos jogar. É lógico, falar bastante do jogo também, principalmente agora que ele está na sua versão inglesa. Isso é bem interessante, tá? Então, dito isso, galera, só deixa o like para aportar esse seu vídeo, se inscreva no canal, sem mais enrolação, vamos jogar que é o mais interessante. Inicialmente, como vocês perceberam, nós podemos escolher uma personagem feminino ou masculino. Nós podemos fazer isso até mesmo no decorrer do jogo, tá? Conforme agora eu já comecei com um personagem masculino. Se eu quiser, eu posso começar uma partida com uma personagem feminina também. Eu pulei alguns detalhes aqui para o tutorial, tá? Não fiz muitas missões, mas nós estamos aqui, ó. O jogo está totalmente em inglês. Isso é muito interessante. E aqui, basicamente, galera, é a layout do jogo, ó. Aqui, aqui nós vamos partir para estar fazendo missões, mas antes disso nós temos NPCs, que vamos trazer, digamos que, variados tipos de coisas. Então, para a gente estar comprando, para a gente estar upando, para a gente estar personalizando. Eu vou mostrar a vocês aqui antes a gente ir para a gameplay. Nesse personagem aqui, basicamente, a gente clica nele aqui, ó. Nós temos detalhes de tutorial, onde ensina os ataques principais, tá? E é bem interessante. Com esse mesmo NPC, nós temos aqui o nosso inventário, tá? Onde a gente pode estar mostrando os itens ali, ó, do personagem. Ó, tá ali. E temos aqui também a história, que basicamente, ó, são as missões, né? E as cutscenes, né? As cinemáticas de cada missão que nós já fizemos, tá? Temos a opção de treinar também, caso nós quisermos treinar. Nós podemos clicar aqui, para poder estar indo treinar e conhecer um pouco mais aspectos do jogo. Aqui nessa carruagenzinha aqui, nós temos a opção de ir para o mapa, que estaria o Go, né? Que é ir para o mapa e cumprir as missões. Temos as skills, onde é um método até simples de skills, tá, galera? Na verdade, não é um jogo que tem métodos... Deixa eu... Deixa eu... Tem uma print aqui... Nessa porta. Não é um método que tem, digamos, muitas diferenças, tá? Pra... Aqui é bem simples. Nós temos as opções aqui, ó... Os combos que essas skills dá. A gente tem a opção ali, ó, de ver como funciona. Ó, cada skill, antes a gente upá-las ou não, ou equipá-las ou não, temos a opção de remover. E esse aqui também a gente tá trocando as skills de lugar, ó. Podemos clicar nessa daqui e tá trocando de lugar com a outra, se a gente quiser, tá? E é lógico que a gente pode estar upando também cada skill de habilidade, que é justamente aqui. Aqui mostra as skills. Você pode perceber que eu tenho umas que tá com 3, umas que tá com o número 1 embaixo. Isso aqui é justamente o level, que eu já upei cada habilidade, tá? Então eu posso clicar aqui, ó... Embaixo tá o upgrade aqui, ó... No meu lado direito, eu clico aqui. Ó, fiz um upgrade na habilidade, eu joguei ela pro level 2. Eu posso me clicar aqui que ela faz automaticamente nesse kick upgrade, tá? E aqui ainda não tá liberado pra gente, ó. Voltando pra cá, nós temos ainda algo mais avançado, tá? Isso só vão ser liberados a partir dos levels mais altos. E aqui é um geral, tá? Nós podemos também estar modificando o ataque geral pra cada tipo de habilidade. Isso é bem legal também. Então fora isso, nós temos aqui a opção de customização de personagem, tá? Nós podemos escolher aqui, ó... Equipar, são equipamentos, tá? A gente pode, ó... Com botas, ó... Equipei uma bota. Tem outro item aqui, ó... Uma espada, né? Zeword. Temos aqui esse outro item aqui que é bem interessante, mas a gente não pode. Preciso do level 10. Então eu acho que não tem muito o que equipar. Tem aqui uma calçazinha do personagem, ó... Junto com a bota, que é bem bacana. E eu acho que basicamente é isso e a customização, tá? Nós temos dois tipos de, ó... De equipamentos pra estar usando. Temos essa... Ó... Aqui é um NPC que ainda não tem oferecido nada pra gente. Aqui a gente vai pro mapa, ó... A gente clica aqui. Nós temos a missãozinha pra estar fazendo, ó... Ali mostra os recursos que nós podemos ganhar nessa missão. Então vamos clicar pra conhecer a parte mais interessante do jogo, que é justamente a gameplay. Mas eu achei legal que o game tem um sisteminha, tá? De customização, de melhoramento de habilidade e até mesmo equipamentos. A gente pode estar equipando o nosso personagem como novas armas. Isso é bem bacana. E o jogo tem uma pegada muito da hora, velho. Ó, então vamos lá. Já estamos em um novo mapa. Reparem detalhes do gráfico desse jogo, cara. É um gráfico bem desenhado, mas é muito bacana, ó. Vamos lá. Vamos começar com o ataque padrão. Ó, esse é o ataque padrão. Ó, eu posso pular aqui e desferir ataques, ó. Vou usar uma habilidade agora, que essa aqui tem um tornadinho aqui, ó. Vamos ver como é que ela funciona, ó. Beleza, eu já vejo há muitos... E os inimigos vão deixando recursos, galera, ó. Ó, umas moedinhas ali, ó. E eles tiram dano legal, tá, galera? Meu HP tá quase chegando na metade, mano, né? Esse sim, isso aqui serve pra quê? Eu não sei ainda. Ó, eu não sei porque que serve. Parece ser uma defesa, né? Então vamos lá. Aqui são duas setinhas, cara. Uma vem pra cá com a interrogação. E essa vai pra lá, que eu não sei exatamente quem tem uma seta mandando vir direto, ó. Ó, eu vou entrar nessa direto. Deixa eu ver. Eu não sei exatamente pra onde eu vou. Aí eu posso voltar, ó. Parece ser um chefe, mano. Ó, eu vou sair deles, mano. Vou pular aqui e bater. A minha habilidade é mais... Caraca, eu vou morrer, mano. Fiquei agarrado ali. A minha habilidade... Olha, eu tô pegando fogo, mano. A minha habilidade mais forte é essa daqui, ó. A habilidade tá muito leve, tá muito fluida, cara. O áudio do jogo é muito legal. A captura das vozes dos inimigos gritando, falando, né? É bem legal, mano, ó. Então eu vim aqui e já matei esses inimigos aqui. Deixa eu ver. A lista mostra uma moedinha que eu tenho, mas eu não mostro... Nenhum HP pra mim. Deixa eu ver aqui também. Não tem aqui só configurações. Qualidade. Só não tô no Ultra, mas tô no Right. Deixa eu ver essa habilidade. Eu nem usei ela. Ô, mano. Eu nem vi essa habilidade, mano. Mas leva um tempinho. Vamos voltar, então. Então a gente agora tem mais duas setas pra seguir aqui, né? Ó, eu tenho pra cá. E aqui tem muita interrogação. Vou aqui nessa interrogação, que provavelmente é o lugar onde eu não vim, né? O jogo, pelo que eu vi, é um jogo que vai querer muito, né? Existir muito justamente das melhorias, tá? Porque é um jogo que ele possui uma certa dificuldade. Pra meu ver aqui, ó. Temos um NPCzinho aqui, ó. Conversa um pouquinho com o NPC. Então, assim, o jogo acaba tendo um mapa relativamente grande devido a essas setinhas. Não é aquele mapa contínuo, né? Aberto. E é uma plataforma. Mas nós podemos estar acessando diversos locais dentro desses mapas, né? E falando com NPCs, enfrentando inimigos distintos. Isso é bem legal, tá? Agora nos resta esse mapa aqui. Não sei se eu já vim dele, né? Ó. Nossa, eu não vou morrer, cara. Se eu não conseguir matar esses inimigos jogos daqui, eu vou morrer, mano. Olha, essa habilidade do fogo aqui é muito da hora, mano. Ó. Caraca, mano. Essa habilidade é muito incrível. Eu tô com uma, duas, três, quatro, cinco habilidades. Sendo que essa daqui, ela é um bloquezinho, mas é muito rápido, cara. Ó. Ali, provavelmente, é um chefão, né? Deixa eu ver lá à frente se tem alguma coisa. Muito provavelmente, não. Aqui nós já viemos, tá? Ou não. Vamos dar uma olhada, né? Os carregamentos são bem rápidos. O jogo tá pesando cerca de, acho que de... Três gigas, amigo. O jogo tá até pesado. Mano, olha o chefão. Pera aí, mano. Ó, o meu HP agora tá enchendo conforme eu bato, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Morri. Acho que eu consegui reviver ele mesmo. Eu tinha ali um item ali. Oh, mas tem um bichão. Cara, o aspecto desse jogo é muito bonito, cara. Música de fundo. Cara, viu? Consegui matar um chefão aqui, mano. Peguei os recursos dele. Cara, tá muito bonito. A jogabilidade também tá muito legal. O jogo chega a ser desafiador, né, mano? Agora, muito provavelmente... Deve ser o chefão da fase, né, velho? Ó. Ó, a música tá até rolando pra ele ali. Pô, mano. Caraca, tem mais inimigos na tela, mano. Tem que ir pra direção do cara, mano. Senão não adianta. Cara, o HP deles é grande. São dois chefes, na verdade, né, mano? Bom que eu não tô na direção do outro, né? Tô progando aí de jeito aqui, velho. Caraca, mano. Mas o meu HP tá muito ruim, mano. Peguei esse item aqui. Deve ser... Eu vou morrer, velho. Cara, o jogo é bem difícil, mano. Agora que eu consigo usar essa habilidade, mano. Agora. Vamos lá. Ainda bem que eu tenho aqueles HPzinha ali pra tá reutilizando, mano. Ficar nele aqui, mano, ó. Consegui, mas aí. Difícil, mano, ó. Peguei alguns outros equipamentos ali. E nós acabamos o estágio, a missão. A gente mostra ali o nosso level, né? Que a gente conseguiu aumentar. De level 6 eu fui pro 9. Ataque eu aumentei de 70 pra 82. E assim a gente vai aumentando conforme evolui também ali, ó. Os recursos que a gente conseguiu. Experiência 1200. É muito bom. E completamos mais o estágio da missão. Na forma que nós fomos evoluindo, ó. Legal que essa carruagem logo chega. O jogo tá pegado meio dark. Seus gráficos pixelizados, né? Não são aqueles gráficos voltados muito pras cores. Mas sim pra algo um pouco mais com sombra. Mas os detalhes são muito minimalistas, cara. Tá muito bonito o gráfico do jogo. Eu preciso ressaltar isso aqui. Vamos lá então agora aqui. Ver qual era aqui, ó. Nós temos aqui equipamentos. Que já são melhores do que nós temos lá, ó. Ó. Posso equipar essa. Deixa eu ver essa daqui. É a mesma coisa. Então não adianta equipar. Temos uma garra ali. Que eu não tinha ainda. A gente vai equipando os espaços, ó. Agora a maioria já está equipada aqui, ó. Isso aqui, cara. É um... Aparentemente eu não sei o que significa isso aqui. Um amuleto. Algo assim. Mas já tem um equipado lá. Ó. Agora vamos pras skills. Que é interessante, cara. Acho que nós temos ali opção de... Ó. Deixa eu aumentar essa daqui também. Caraca, aquela ali foi pra 9, mano. 3. Acho que aqui eu tô utilizando, né. Que basicamente eu preciso aumentar. Que é essa daqui. Que é essa daqui. Acho que essa daqui, né. Pronto. Aqui os combos. É. Eu tenho essas habilidades aqui, né. Ó. Aqui a gente remove. E assiste aos combos, né. É. Basicamente é isso. Eu não tenho muito mais do que mexer aqui. Ó. Ainda tem sistema de skills aqui. Ah. Eu acho que eu posso equipar outra, mano. Ó. Isso mesmo, cara. E isso. Mas na verdade não. Ali só tem... Aí só substitui. Não. Agora sim. Só que eu preciso upar essa daqui. Eu tenho mais outro aqui, ó. E eu vou tá utilizando agora essa daqui. Que eu acho que não está. Ah, não está. Tá ali em cima. Essa daqui... Essa também está. Não vamos ver. Cheguei daqui. Mano, preciso gravar isso. Calma aí. Essa não está. Ou essa. Beleza. Eu completei. Deixa eu ver se eu tenho mais. Pô. Posso completar mais aqui, velho. Mas acabou. Caraca, mano. Olha ali a árvore de habilidades. Acabou, mano. Agora acabou. Aí eu tiro dali. Não. Agora acabou. Agora acabou. Então, beleza. Montamos a árvorezinha ali, ó. E agora nós podemos, né. Upar um pouco mais. Todas. Pra que fique igual, né, cara. Ó, beleza. Foi pelo menos pro level 2. Deixei no 3. Essas aqui estão em 1. Já pelo menos em 2, cara. Porque não adianta também deixar em 1. Avançado. Eu não posso. Aqui o geral, né. Tá. Então já melhorei ali. Customização. Não tem mais nada pra mexer. E aqui a gente pode estar dando... Ó, me tem um correiozinho ali, ó. O que tem nesse correio aqui? São... Jornal. Temos ali... Temos ali... Notificação. Beleza. Nada demais. Temos as recompensas das quests. Isso é muito bom. Temos aquele itemzinho ali que faz te reviver, ó. Energia. Então o jogo também tem sistema de energia. Aqui eu já peguei o que tinha pra pegar. Aqui também não tem muita coisa a mais, né. E basicamente é isso, galera, ó. E aqui a gente pode estar indo pras missões. Pra estar refazendo as missões. E seguindo as missões de história do jogo. O jogo, pelo que eu... Assim, percebi. Eu acho que... Não sei se o jogo ainda tem, né. Ah... Missões. Né. Pra... Multiplay. Essas coisas assim, né. Porque... O que é isso aqui? É o shopping, mano, ó. A lojinha do jogo. Olha, legal, cara. O vendedor todo bagaceiro, ó. Aqui temos aqui ainda um tutorial. O jogo tá meio que querendo mostrar alguns detalhes pra gente que a gente ainda não viu, ó. É bom fazer isso tudo aqui pra fazer, né. Todo o procedimento direitinho, ó. Ainda tem aqui tutorial daqui, ó. Da batalha. Ó. Então nos clica ali, né. E finge que viu. Ó. Foi. Vem pro básico. Só falta esse aqui. Tá visto. E foi todo. E acho que agora nós já completamos. Vamos aqui pra carruagem. Ó. Tá vendo? Por aqui já se encerrou. Não tem nem mais nada aqui. E aqui a gente já vai já pro segundo lugar, ó. Nós estávamos aqui em Raven Village. Já vamos pro Soul... Soul Mountain. Basicamente a missão de montanha, tá. Ali as recompensas. Vamos dar start normal. E tá iniciando. Mostra as recompensas das missões. Legal. A pegada do jogo é interessante. É um jogo muito bem trabalhado. Muito bem desenvolvido. Os aspectos gráficos do jogo é muito impressionante. Assim, eu sempre digo isso. Porque é bom a gente comparar. Tem muitos jogos desse mesmo gênero pra console e pra PC. Que às vezes não tem nem a qualidade que esse jogo aqui tem. Olha os aspectos gráficos desse jogo. São muito detalhes. Muito legal, esse cara é muito peculiar. Realmente é bem detalhado o jogo, mano. Eu acabei alterando algumas habilidades ali, ó. Você pode perceber. É agora que eu vou entender como é aquele sistema lá. A gente cria uma árvore de habilidade, mas a gente equipa só 3 ou 4, se eu não me engano. Aquela moedinha ali. E assim vai. E aqui a gente carrega o outro mapa, né? A habilidadezinha ali, ó. Nossa, a gente continua. Ó, já mudou. Essa daqui é diferente daquela outra, ó. Se bem que ela tem as... Ah, elas vão se alternando, cara. Olha isso aqui, ó. Ó, elas se alternam. Cara, é bem da hora isso, mano. Não é fixo. Eu já tô com outra aqui carregada, ó. Aqui é diferente, ó. Ó, conforme a gente usa uma, vai carregando, ó. Mano, sai daí. Ó, essa aqui já carregou legal. Ó, o fogaréu que ela manda, mano. Já completamos a missão, mano, ó. Essa foi até um pouco mais fácil, mas meu personagem já ficou mais forte, galera. Então, galera, eu curti muito. Tava muito ansioso pra jogar esse game aqui com vocês. Confesso a vocês que, realmente, tá tudo muito bonito, tá muito bem elaborado. Tô pensando pra que o jogo chegue logo na versão global, pra que a gente possa estar jogando um pouco mais. Eu vou continuar a jogar o game aqui, porque eu curti bastante. E, assim, o máximo que deu pra mostrar pra vocês, eu trouxe aqui pra vocês. Tanto de gameplay, tanto dos seus modos de jogo, sistema. Sistema de upgrade, loja, compras, NPCs. Sistema de mapa e progressão do jogo. Que tá tudo muito legal, muito interessante. E o legal é que tá bem simples, tá? Não tem nada tão espalhafatoso, tão sistema bem complicado. Mesmo em inglês, dá pra entender exatamente qual a pegada do jogo, qual a proposta do jogo e o que o GameHermit quer nos mostrar. O game, além disso, os gráficos são muito bonitos. E o interessante é a sua jogabilidade totalmente hack and slash, totalmente voltada pra ação. Tem uma pegada muito bacana. E, apesar de ser um game de plataforma, digamos que não tem um mapa relativamente pra gente observar ou explorar, nós temos dentro de um diverso mapa, dentro de um determinado mapa, pontos em que a gente pode estar entrando e estar matando um inimigo específico, coletando um recurso específico, dentro da própria ambientação e dentro daquela própria missão. Isso é bem bacana também. Não se limita àquele mapazinho, matou o meu chefe no final. Ao contrário, começamos matando inimigos mais simples e no final o chefe e a gente seguindo aquelas setinhas nos indicando pra outros mapas com outra ambientação. E é muito bacana. Aqui os efeitos de chuva, o detalhe da carruagem, a pegada desenhada ali com aquele aspecto mais dark, né? Tá muito da hora. Os aspectos do personagem, os NPCs, galera, o jogo tá muito bonito, muito fluido e vale a pena tá conferindo. Agora a beta global, galera, todos podem tá testando, beleza? Tá encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem com Deus. Fui, galera. Fui. Fui, galera. Fui. Fui. Fui, eu vou acabar. Obrigado.